E aí família, tudo verde com vocês gente? Bom, vamos lá que tem informações do verdão aqui nesse vídeo, já peço o apoio de vocês deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando esse sino de notificação aí pra não perder nenhuma informação aqui do verdão, belezinha? E quero indicar aqui pra vocês gente, a Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês, você tem direito aí o FGTS? Não sabia que tem como antecipar? Tem sim, chama lá o pessoal da Mais Ágil, fala que vocês viram aqui no canal e o dinheiro pode estar na sua conta em até 24 horas, belezinha? Vou deixar o contato da Mais Ágil aqui embaixo na descrição, fechou? Bora lá então gente, vou começar falando sobre a informação do PVC, tá? Gente, respeito aí as informações, acho que cada um tem sua fonte, não gosto de desrespeitar a informação de ninguém, só que eu acho engraçado hoje como todo mundo bota o nome do Palmeiras, interesse em fulano, em ciclano, em beltrano pra valorizar jogador, porque pra mim, né? Pra mim não tem cabimento o Palmeiras ir atrás do Arthur, já que o Arthur saiu do Palmeiras, porque teve aquele problema lá com a camisa, não sei se vocês lembram, que ele vestiu a camisa do Flamengo e tudo mais, enfim. O PVC falou que o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras sondam o Arthur do Bragantino, então assim, pra mim não faz sentido nenhum o Palmeiras estar atrás de Arthur, inclusive queria saber a opinião de vocês, se vocês também acham que é uma informação pra valorizar o atleta, porque, sinceramente gente, pra mim passou dos limites, pra mim não faz sentido, né? Agora se o Palmeiras está mesmo interessado sondando o Arthur, aí eu não sei de quem que é o problema, sei lá, nem sei o que dizer sobre isso, mas é, essa informação do PVC achei pesada. É aquele negócio, né gente? Vai sair muita coisa aí de mercado da bola, então toma cuidado aí onde vocês leem, escutam, em quem vocês acreditam e tudo mais. Se quiserem aqui acompanhar o canal, vou estar sempre trazendo a verdade pra vocês, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de ficar inventando mentiras não, então sempre busco aí com as pessoas que eu tenho as minhas informações pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Mas essa do PVC aqui, eu, sei lá, cara, pra mim ele passou dos limites, pra mim isso aqui não é verídico de jeito nenhum. Agora se for, eu venho aqui e peço desculpas, né? Mas quero saber aí a opinião de vocês, se é que existe esse interesse, se o Palmeiras está fazendo certo, né? Bom, vamos lá rapidinho, gente. Chapéu do Chelsea em Real Madrid? Bom, todo mundo interessado em entre, né? E aí o pessoal está comentando que está até acontecendo um aliciamento no jogador, vocês sabem que isso é proibido, né? Se eu não me engano, o Atlético Paranaense estava sofrendo algumas punições, poderia sofrer algumas punições por conta de assédio, assim, jogadores de menores e tudo mais. Mas, sim, o Hendrick pode assinar um contrato e jogar depois que fizer seus 18 anos. Só que o que é engraçado é que o Chelsea recebeu a família do jogador numa visita lá no centro de treinamento deles, tá? E o Hendrick passou um tempo com o Thiago Silva, o zagueiro aí do Chelsea e da seleção brasileira. Tá? Então, assim, o Chelsea está tentando, por meio de tudo, levar o Hendrick, né? Conversar aí, fazer um contrato. Espero que as pessoas que estão ali cuidando da carreira do Hendrick, né? Dizem que é o pai dele que está à frente de tudo, que saiba conversar, que saiba pensar no melhor para o filho, né? Espero também que a nossa presidente não cedo o Hendrick aí por um preço de banana, né? Como eu falei, ele não sai antes dos 18 anos, mas ele pode fazer um modelo de contrato e depois, já quando ele completar 18 anos, ele já tem o caminho dele aí para seguir. Se ele quiser, se ele quiser continuar no Palmeiras também, é lógico que ele pode. Espero que não vendam ele a troco de banana, porque pelos pouquíssimos jogos que a gente viu do Hendrick, gente, o garoto vai dar o que falar ainda nesse futuro aí, hein? E nós iremos estar aqui presentes para ver aí e para presenciar esse futuro brilhante de Hendrick, né? Desejo o melhor para ele, mas... Eu ia falar Bragantino. Mas o Chelsea está vindo forte para tentar a contratação do Hendrick, né? Eu já falei que o Barcelona também tinha interesse, Real Madrid, entre outros clubes aí. Todo mundo tentando buscar o Hendrick, mas parece que o Chelsea saiu na frente aí, né? Foi mais esperto. Quero saber o que vocês acham disso, vocês acham que está rolando um aliciamento aí no Hendrick ou não? É normal, coisas que acontecem no futebol mesmo? Me contem aqui embaixo nos comentários e vamos ver aí qual vai ser o final, né? Se o Hendrick vai ficar só no Palmeiras por um bom tempo? Se ele já vai fazer esse contrato aí e sair logo? Depois dos 18 anos, né? Logo não. Quem vence essa batalha por Hendrick? Palmeiras ou os clubes da Europa? Tamo junto. Vejo vocês com mais informações do Verdão assim que tiver. Gente, deixa like, por favor, se você não deixou no começo do vídeo. O YouTube não está entregando meus vídeos, está de palestrada com a minha cara. Mas vem aqui no canal todos os dias que sempre tem conteúdo para vocês. Belezinha? Tamo junto. Vejo vocês até mais. Avante, palestra. Tchau.